Fala aí galera, beleza? Manus, espero que sim. E cara, um inscrito acabou de me enviar um presente, então esse vídeo aqui vai ser pra agradecer ele. Fico muito feliz, é sempre muito bom ganhar um presente. E é o Agar, é um cara que tá no canal há algum tempo. E eu normalmente não sou tipo de skin nem nada, né cara? Eu já ganhei bastante skin, sou muito grato por todo mundo que já me mandou skin. Bom, pra quem me assiste, eu sou grato por muita coisa aqui do Mobile Legends, é muito bacana esse carinha da galera, sabe? E muita gente tem, não muito, eu diria que tem um pouquinho de gente que é chussar, que muita gente assim, que é muito bacana, sabe? Ele me deu uma skin aqui, que eu pedi no Facebook, assim, eu nunca pedi skin, mas assim, no momento, cara, eu fiz alguns sorteios, só tem que pagar a galera, então assim, no momento não daria pra mim pegar essa skin. E eu pedi lá no Facebook, até brincando, eu fiz uma piadinha lá, mas enfim, ele acabou me dando, e claro, tô muito feliz mesmo por revindicar, porque nada mais e nada menos do que uma skin épica, uma skin de tempo limitada, né? E é uma skin muito desejada pela comunidade, de um herói extremamente forte, e é uma das skins mais legais do game, cara. Eu acho que essa daqui é uma das poucas skins que é muito legal no menu e muito legal no game, tá ligado? Então, muito obrigado, galera, cara, muito grato, será um felizão, valeu. E eu sou grato por isso, cara, eu já tive a oportunidade de ganhar muitas skins, eu já ganhei, como eu posso dizer, skins de... Ah, até a própria, essa skin aqui foi um skin de Vini que me deu, eu já ganhei skin Durano, eu já ganhei skin... É... É... Época do Zilong, da Freya, ganhei tanta skin, cara, é muito legal, sabe? Eu já presentei muita gente também, e cara, a sensação é sempre maravilhosa, tá ligado? Não tem como descrever, sabe? A pessoa abdicar dela pra presentear alguém, cara. Mano, tô muito feliz, cara. Então é isso aí, galera, muito obrigado mesmo, essa skin é muito top. E galera, eu já vou emendar uma gameplay com a skinzinha, beleza? Então, até daqui a pouco, velho. Fala aí, galera, beleza? Vamos aqui pra gameplay de Selena com essa skinzinha zica que eu ganhei do Agar, cara, super agradecido. Muito top essa ceninha de entrada dela. Cara, tô muito feliz, cara, por quê, cara? Na outra vez que ela surgiu na loja, eu também não tive a possibilidade de pegar ela, cara, às vezes aparece umas skins numa situação que a gente tá meio crítico e não dá pra pegar skin, tá ligado? Então, ele me deu, e olha como ela é linda, na gameplay, galera, nossa. É muito linda, é muito linda. Linda, muito mais do que linda, você é meu, meu amor. Eu não jogo muito de Selena, basicamente, eu nem jogo de Selena, eu já trouxe uma gameplay no canal, mas assim, eu nem jogo, tá ligado? Mas, eu sei o basiquinho, e o basiquinho já dá pra quebrar um galinho, né? Então, olha, é muito top, você é louco, meu parceiro. Você é louco, meu parceiro, você é louco. Não sei se ele vai querer invadir o blue dos caras, eu acho que não. Eu até pensei, mas o Heart nem pegou o blue. A gente tá fazendo um mid, é um mid meio maluco, mas, tipo, os caras montam uma compra meio merda, né? Então, tipo, vai eu e ele mid mesmo, como é que você lasca? Ah, mas põe daí esse câncer no mid mesmo, não é não? Os caras já devem ter pegado dourado, mas... A rotação foi meio maluca mesmo. Olha os marquinhos aqui, né? Tem que lembrar desse herói, hein? Aqui a lenda nana é meio cocosilda de Coisano. Ih, quase. Nossa, Terizla já tá perdendo o top A gente caiu com um doozinho aqui, bem ruim, pelo menos Hum, o Heart botou base Nem como ajudar ele, ele deve tá sendo arregaçado Muito ruim esses caras, velho Acho que ele tá marcando, não sei porquê Tipo, o que que eu tenho a ver que ele morreu, tá ligado? O cara se posiciona feito uma batata, velho É uns caras que montam uns doozinho bem ruim Nice mid, o cara joga em duo, trio, nem tô ligado Tá vendo que a gente conseguiu dar um regaço aqui na bagaça Beleza, beleza Conseguimos roubar o objetivo Conseguimos fazer bastante coisa Ai caraca Ah, levaram o bot também Vocês podem ver, minha Selena é bem cansada Eu erro coisa simples Porque eu não jogo de Selena Eu nem Ela é uma herói muito roubada, né cara Nunca fui muito fã dela, sabe? Ela é bem roubadão Nunca fui lá muito fã dela Beleza, conseguimos levar outra torre Garantimos a Tertle Levamos os torres Tertle Tá bom, tá bom É muito show bom, por sinal Consegui roubar o red inimigo também Que é uma coisa legal Beleza, beleza Tereza, tamo jogando bem, tamo jogando bem Meu Deus, esse Tereza é meio maluco, velho Ele se posiciona muito, mas ele acha que não sabe usar a Tereza não Deu pra matar Beleza Lá no bot também desenrolar Beleza, a gente tá usando o frag legal Estreando a skin aqui de uma forma muito boa, né Não jogo muito Selena não Mas assim, ela é um herói bem automático Sabe, galera Basicamente, se você colocar um no inimigo Ela causa muito dano Então você não tem que ficar se preocupando em acertar o Stone O mais importante é acertar um, certo? Acertar um dela E logo em seguida dois Então é bem de boa Nossa, me pegaram Ai Ai, lascou Nossa Bosta, morri Agora já era Já era O herói chegou agora Beleza, beleza Vai Não foi tão ruim assim Continuou batendo Nossa, herói é muito forte, né, cara? Isso é louco Estanca tudo Foi a Hanabi de boa aqui, tá ligado? Pau quebrando aqui Olha lá aqui, levando a torre Beleza, ainda bem que deu bom Mas tipo, lol, tá ligado? O cara lá tomando um sapeco, velho Nossa, mas o Herod fez um regaço, hein Tá vendo? Não, herói é muito ruim Tem uns herói que é doente demais, né, mano? Nossa, esse skin tá muito louco Vou, acho que vou começar a usar bastante a Selena, viu? Ai, caramba Agora eu errei Esqueça que esse bichinho aqui não anda, velho Vou fazer assim, ó Pra não desperdiçar o cocô A novinha Nossa, essa é a astronauta E pra você, porque não foi em outro Que tá chegando agora no canal, cara Se possível, dá aquele like Aquela marotagem Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito, beleza? Jogar mais perto da parede Aí acertei Ah, faleceu Faleceu, meu parceiro Aí faleceu Eita Oh, Jesus Olha lá Pena que o Johnson não bateu lá Porque senão eu ia entrar Porque eu acertei a um no No coisa, né No Mino Mas enfim A partida tá bem controlada Eu pensei que ia dar bem mais trabalho Acertei o Mino Beleza, beleza É, ele se fodeu Não tem lá muitos O que fazer, não Ah, não dá pra pegar ele também Putz É, não vai dar Quase que eu matei o Mino Mas não deu Eu preciso Vou deixar isso aqui Essa marquinha Pra eu pegar o O red dos caras Quando eu nascer Então esse bicho tem muito dano, né Mano, nem quer ser esquimorota Aqui, minha xixinha Muito louco Muito louco Salva, meu parceiro Vai voltar a base Ah, não Ele vai pegar o outro lá Então deixa eu ir pra lá Ele vai pegar o Therese lá No carrinho Esse bicho farma rápido também, né Nossa Mano, isso é louco É só pôr esse cocôzinho aqui Se transformar Que dá uma limpada de lane gigante Ah lá, nasceu o red Eu tô bem de boa Porque como a partida já tá meio que ganha Tá ligado Não precisa de grandes coisas Eu não vou ficar focando o kill não Eu vou ficar mais focando em limpar Lane Como os caras do meu time Acho que eles são lendinhas Lendinha normalmente não foca muito no objetivo Mas não é o caso deles aqui Eles estão jogando extremamente bem Eu tô até feliz Me laca aí com lendinha bom, mano Acertei Ah Ah porra O bicho me batendo Pra que agrediu? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pra que agrediu? Podia até fazer o Lord, né Que louco, bicho Não é que a coisa tá boa pra nós Rapaz, a partida tá sendo muito melhor Do que eu pensava, rapaz Quero pegar os cocôs Quero pegar as goiaba aí Peguei Tô fazendo roubo de vida Eu normalmente faço não Na Selena, né Mas Vou fazer agora Porque com a partida tá De certa forma Easy Eu me dou esse luxo Colocar uma marquinha aqui Que aí dá pra ver Olha lá Pra ver os caras passando Quais, 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 quais Quais Mas o trem tá bom pra nós, hein Deixa que o Harry Faz o resto ali Matei bem, né Matei cinco Agora faz um tempinho Que eu não mato Porque eu dei uma parada, né Eu dei uma sossegada Merda, não vou entrar ali Nem fodendo, velho Meio ruim de entrar ali Não vou entrar ali não, rapaz Senta aí, doido Estunamos, cancelamos Ah, ganhamos A gente cancelou Ali a ult do Mino Cara, enfim Foi um GG bem de boa O time tava muito bom O time se portou muito bem, né Pensava que ia dar mais trabalho Mas enfim, ganhamos É isso aí, ó Beleza Conseguimos jogar bem Conseguimos a vitória Ixi, que importa Não é não, meu parceiro Talvez até daria Pra ter pegado MVP Se eu tivesse focado mais E demorou, cara Pegar a partida aqui Quer ver? Vou mostrar pra vocês Que Eu não vou mostrar Porque eu gravei Umas outras partidas Mas assim Eu fui gravar Não deu Eu tive que jogar de Kim Aí eu fui gravar de novo Não deu Eu joguei de Djal Mas eu gravei as outras partidas Então eu não vou mostrar Pra vocês não saber o resultado Mas eu peguei uma partida de Djal Muito legal Que eu vou postar aqui no canal Acho que amanhã Beleza Então é isso aí, galera Agradeço novamente o Agar A skin Show de bola E vou ficando por aqui, galera Até a próxima Falou e fui Tchau 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 Obrigado.